A regata americana estilo GTA San Andreas Salve, salve rapaziada, meu nome é Triste TK Seja bem-vindo a mais um vídeo novo Hoje eu vou passar pra vocês onde e como eu comprei, mano, a típica regata americana, tá ligado? Aquela que o CJ aparece no GTA Vou explicar pra vocês tudo que eu fiz, pela compra, como eu achei, porque tem muita gente que procura Mas antes de começar o vídeo, dê seu like, mano, que eu vou ajudar você Então dê seu like, resta pra cidade, eu ajudo você e você me ajuda em deixar o like, tá ligado Então é isso, rapaziada, não vamos rolar muito e bora pro vídeo Eu via, eu já também falei bastante dessa regata aqui no canal Porque todos os réperes que eu citei no vídeo usavam essa regata E eu fiquei curioso, né? Curioso O que eu fiz? Eu fui pesquisar um pouco sobre como eu achava essa regata Onde comprava, se chegava do jeito certo, se chegava do tamanho certo, quanto tempo demorava pra chegar Então eu comecei a pesquisar, tá aqui no YouTube mesmo Peguei o bagulho e comecei a dar umas pesquisadas no YouTube Regata americana Aí eu vi que o nome não era regata americana, né? Era regata canelada Não sei por que canelada, mas era o que tava lá Regata canelada americana Fui no Mercado Livre Fui lá, deu uma pesquisada, e vi uns caras lá usando Igual essa propaganda aqui, mano Eu falei, bicho, essa não é o que eu quero Depois fui no Mercado Livre, deu uma analisada lá Os preços eram um pouco elevados Depois eu fui dar uma pesquisada na Shopping E na Shopping lá eu achei por um preço mais barato Eu ficava com medo de comprar, mano E vi um bagulho errado Porque teve gente que comprou essa regata assim E veio a regata de outro jeito Aí o que eu faço, mano? Eu acredito que você também faz a mesma coisa, né? Quando eu vou comprar algo, eu vou lá Nas estrelinhas lá, nos comentários Os caras estavam elogiando, estavam postando foda Então eu pensei, 45 reais Tava lá na Shopping Tinha de 100, tinha de 30 Aí essa de 45 reais Tinha duas mil pessoas Eu vim lá, né? Que tinha duas mil pessoas que comprou Aí tinha uns caras que... Tem que ser dos caras que tá reclamando, né? Sai daí! Pô, gostei Comprei do tamanho errado Aí eu fui analisando, mano Duas mil, analisei Fiquei analisando um tanto lá Os caras, querendo 45 reais de dinheiro Cê é louco Então, depois de analisar mó tempo Móu tempo Móu tempo Decidi comprar, mano Mas eu esqueci que eu tava sem dinheiro Pelo Pix Depois demorou um tempo Consegui um dinheiro lá no Pix E comprei, mano Fiz a compra Depois de mais ou menos uns 15 dias, mano Demorou muito Faz muito pra chegar, mano Quando eu fiz a compra Aí no outro dia eu já tava Vixe, cê vai pra chegar hoje Cê vai pra chegar hoje Passou um tempo, mano Aí eu esqueci Até de esquecer o pedido, tá ligado? Se você for comprar pela Shopping Lembra, mano Que demora muito Não vou mentir O bagulho lá é um pouco mais barato Mas demora muito Comprei Aí eu comprei Mano Fiquei uma semana pensando Vixe, a regata não chega Mas depois de uma semana Eu até esqueci Eu falei Mano, vou esquecer isso aí Eu até levei um golpe Perdi meu dinheiro Boa Vida que segue Vida que segue No nada Chego em casa A regata tá lá Logo após eu vim pedindo Falei Ah, o pedido chegou Vamos ver se cabe no meu corpo agora Vamos ver se é realmente a regata que eu tava querendo Aquela regata que eu tava tanto, tanto, tanto doido pra ter Cheguei, já rasguei o pacote já Tá chato Até que vem brulhadinho Não vem com nenhum rasgado Nem nada Demorou só um, quase um mês pra chegar Mas chegou Logo fui experimentar logo na frente do espelhozinho, né? Mano, experimentei o bagulho Ficou certinho Até fiquei impressionado Com tanta sorte que eu levei Ela chegou Eu vou mostrar pra vocês Até tirei umas fotos no meu Instagram Pra você que não me segue no meu Instagram Mano, segue lá Aí pra você ver, ó Você não tava nem sabendo dessas fotos Agora eu vou mostrar ela Essa aqui é a regata A regata americana Aí, olha aí, ó Essa é a regata americana tão cobiçada, ó Pelos rappers Essa aqui é a que todos usam Regata tipo GTA Regata Pique Cineiro Rapaziada Olha aí Olha aí pra você ver, ó Ela tem uma voltinha, ó Ficou bem grudadinha no corpo, ó Ela realmente fica assim, mano Bem grudadinha Se você botar nessa foto Fica bem grudadinha Fica apertada, mano Fica bem justinha Mas não fica apertada, ó Rapaziada Se caso Eu achar o link Onde eu comprei Vou deixar aí pra vocês No link da descrição Pra vocês compram lá também Não tô ganhando nada com isso Mas vou deixar aí pra vocês Pra ajudar Porque tem muita gente Que tá perguntando, mano Lá no meu Instagram Tem mó gente que perguntou Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê seu like Se inscreve-se no canal Pra receber sempre Conteúdo em primeiras mãos É isso Valeu, falou E flow